Parapá, 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 parapá 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 Pará Parapá também é pertinho acho que a cabeça não beleza agora vou começar a convidar a turma para jogar como é que vai funcionar eu vou abrir aqui a psn correto o psn aqui esse aqui é meu e mail galera esse aqui é a minha pps n do canal entendeu do canal do canal quem joga comigo particular sabe que eu tenho outras outras psn mas a do canal é maicon mdsm beleza aqui nós temos galera um número que eu não sei quantos amigos têm aqui pedindo aqui mas eu não vou conseguir entrar com todo mundo que eu vou fazer se o videogame não travar galera entendeu vou começar aqui na hora que está aqui no jogo beleza vamos começar a aceitar que o povo aqui está o povo aqui certo por favor vamos por vão pegar dinheiro né galera pegar moedinha aí sabe que eu sempre faço um money love aí para a galera independente do comando não galera querem participar do comando é psn social clube beleza e por se der pra entrar em contato pelo whatsapp eu vou passar as regras pelo whatsapp ok e detalhe não adianta mandar solicitação pra mim via social clube não adianta eu não vou aceitar de lá galera eu fui lá essa semana tinha 90 e poucos solicitações eu sempre tô apagando porque porque eu quero pegar psn do carro nome do cara real entendeu e a social clube porque se o cara fizer qualquer besteira no comando vai ser expulso do comando entendeu por isso que eu tô falando pra vocês que pra vocês pegarem dinheiro não é necessário fazer parte do comando mac quer jogar comigo quer ser do meu comando para brincar direto comigo aí é necessário ser do comando porque é necessário ser do comando para poder jogar comigo sempre sempre que possível também né galera porque o seguinte o pessoal do comando bota se juntar a comando e vem jogar comigo entendeu a psn tem um número limite pra vocês aceitarem aí as pessoas entendeu eu já devo ter aceitado quantas já mandando eu tô aceitando aqui galera vou aceitar alguns aqui não adianta também aceitar muito porque a lá vou ser expulso da sessão por tempo até você ser expulso por inatividade cara você tá escadão porque não tá ali não eu sei que é pedir isso não você expulso da sessão trocar quem traje que traje que também já tá acessório vamos entrar de policial 2 hora isso aqui é da tropa de elite em traz visível aqui é para matar os noob noob corre quando vê esse correto que corre beleza o famoso playboy beleza vamos lá vamos continuar aí chamando a galera enquanto é isso galera o seguinte o seguinte o seguinte o seguinte eu não gosto disso a minha paciência enquanto isso eu vou convidar alguns amigos para entrar na sessão galera eu já chamei já aceitei a solicitação como vai funcionar aqui é o guilherme você que eu sei de coma um abraço aí pro guilherme aí beleza e a convite do jogo estou agora são exatamente de hora que agora 4 e 50 beleza exatamente aqui a juiz se vou convidar também se quiser dar uma zoada também ensar o resto é do dos marques beleza então vou ter que continuar chamando os inscritos aí beleza uma chamando aí até o que eu quero fazer o seguinte é o monizinho de leve entendeu a galera tem um detalhe esse pessoal aqui que entrar aqui na sessão para fazer uma nova ele não vai conseguir fazer duas vezes nessa sequência porque vamos dizer que eu aceite 10 assim que o cara entrar na sessão aqui eu vou lá e tiro ele da psn de novo e não vou aceitar mais ninguém quer dizer enquanto não será de novo o pessoal que entrou eu não vou começar a aceitar a próxima remessa entendeu porque galera não faço questão é importante pra mim divertir entrar no jogo e galera que é monelove aí acompanha o canal achou o canal de qualquer forma e qualquer um monelove não precisa entrar no comando galera não precisa ele foi na ordem que está aqui já precisa entrar na ordem é só brincar com a gente é uma brincadeira para fazer uma zoação aí e ver participar beleza então a galera que está enganada e achando que vai entrar no comando só pra pegar dinheiro não tem necessidade velho se você já acompanha o canal já viu os vídeos do canal lá já já vai por ele mesmo beleza vamos ver aqui bagulho mod botei os nomes engraçado bagulho aceitando a turma aceitando e aí juice beleza muito tempo em você de uma menina difícil de achar em eu não tô mais jogando nossa que heresia vou fazer um monelove aqui para os inscritos do canal vou fazer uma brincadeira aí você tá apareceu pra mim tem dias e dias que você não joga 22 dias última vez que eu fui ah então tá vendo eu tava bugado pra nós dois ah isso aí a galera não tá querendo me expulsaram do seu comando te expulsaram uh hum o que que você fez de errado pra ser expulsa nada tipo assim um colega apresenta no comando dele aí eu entrei me pedi de casa vizinha quando foram apresentando que eu olhar no mesmo dia foi expulsaram as administradores devem ter pegado você na social clube então o que o comando tem seis administradores eles ficam sempre olhando lá na social clube eles devem ter pegado fora da bandeira aí eles expulsaram você vai ficar nesse comando aí ou vai voltar pra casa vai voltar pra onde? hã? voltar o que? vai voltar pro comando ou vai ficar nesse comando aí mesmo? voltar pro seu eu vou mandar pra vocês então a solicitação beleza? tá já tem os dados lá certinho tem um colega meu que tava querendo entrar pra conhecer como eu convidar eles ah entendi convidando aqui uns inscritos pra fazer uma money love pra eles se tiver algum amigo que queira algum dinheiro hoje pode chamar pra sessão beleza? claro pode chamar avisa lá que é dinheiro que eu fazer só essa paradinha pra galera ficar feliz bom tem uns aí que eles não querem vir ali não mas já tem já tem a minha que eu não sei que nem pensa já tá quase acabando a galera que tem que aceitar tô aceitando aqui a galera que tem 22 solicitações você tá com com 9 é? é eu tô com o jogo estravado bora lá que coisa cadê 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 a turma que não aparece vou dar mais uma aceitada aqui e vou convidar pra sessão nossa quase atupelou tá com a mesma bonequinha ainda? é você convidar uma galera pra ir entrando aí? eu achei que realmente eu não tava mais jogando porque eu vi uma reunião social lá que o cara falou que tu falava sem merda e tudo que tu tava jogando não eu tive um problema na minha internet mas eu tô jogando pô eu jogo sempre aí eu vi você online esses dias atrás eu mandei uma mensagem com ele mas eu tinha que responder igual que a gente que tu atuais Davi Clinton vou mandar a minha sigla mandar logo pra todo mundo depois eu vou acabar de aceitar não quase que eu me juntei maluco continuar aceitando aqui a turma aqui até até dar um número legal apesar que essa hora parece que a galera não tá jogando né depois a turma fala que eu que não jogo mais pode convidar os amigos pra gestão ou tem que ficar aqui pra semana? Oi? pode convidar aqui pra gestão ou tem que ficar aqui pra semana? não entendi pode convidar aqui pra gestão pode, pode convidar pode convidar seus amigos pode ficar à vontade pode ficar à vontade convida a galera aí fala que vai ter uma zoação aí alguma brincadeira manda eles entrar pô você vai gravar? eu vou gravar? é? eu tô gravando desde quando eu entrei sério? sério porque a galera fica falando que eu não convido então eu tô gravando desde quando eu entrei tô mostrando convidando todo mundo pra calar a boca de alguns palhaços então sabe que todo circo tem um palhaço né? então já pra calar a boca desses palhaços tem um cara que falou comigo pô tem um mês que eu tô esperando você eu falei pô cara em um mês muita coisa acontece mano de repente o horário que você chega ele falou que joga à noite depois das 10 horas e depois das 10 horas dá sono pô eu vou dormir tem gente com a cara de palma né? olha o Davi falando ali me dando mensagem pra mim pronto acabou acho que acabou né? agora vou só convidar a galera pra sessão fazer uma brincadeira também fazer uma loucura acabou o Maurício o Maurício não precisa que ele já foi do comando então não tá precisando de dinheiro agora vou convidar a galera pra sessão vamos aqui em amigos óh não tem quase ninguém cara só que acontece o ideal seria reiniciar o aparelho entendeu? mas só que a minha PC tá baixa aqui peraí convidou os amigos pra entrar convidou dois colegas aqui a minha fumaça mudando de cu eu tenho um rogão aqui pra fazer essa moto é muito suficientemente essa moto é muito suficientemente essa moto é muito suficientemente opa óh dá mais algo pra vedada e se não tiver nada pra fazer aqui brother eu vou fazer outra parada essa moto aqui não fazia isso gente só machina não fazia isso não fazia o que? ele mudava de que? essa é a minha presença hahaha tem que levar ela pra salvar né? hã? tem que levar pra salvar é bom você passar lá na Los Santos fazer alguma coisa nela pra salvar né? aham que da hora até você tem que vir pra voltar em novo essa é a minha presença lá a minha presença ué caminhoneiro e caminhoneiro cheio de mala e o cara pegou uma pistola calma não é ui soccer minhas e nem o meu amigo mandou mensagem pra mim mas eu não tô vendo ele online maman como é que pode? não é que eu não sei o que cego não é que quero ver a enviar convite de jogo beleza quem tá online pra mim eu tô mandando enviar convite de jogo dando tempo aqui na sessão pra a margem nossa anjo da destruição o que nome criativo em exagera no nome na xx arroz com feijão já vi ou até era não sei o que seu pai eu vou te mostrar uns carros aqui da hora salvou o modificou alguma coisa na moto aí esse aqui ó que maneira isso já deve ter visto esse já esse com certeza já até quinha tem esse também não tem até que eu acho que tem esse aí não tem eu tenho tem como salvar não ela não usa no hacker também esse aqui já vê isso aqui ó ó deixa eu ver se eu não sei se eu não estou falando isso aqui isso aqui é da hora que é da hora parece um trator com um liberator parece não é um trator tem esse aqui de bombeiro que é o gigante é esse de bombeiro doidão né agora tem esse da polícia vai pra lá gordinho olha tem esse da polícia essa polícia aqui é da hora massacre rod esse aqui eu não lembro não massacre rod nossa esse é bonito em esse aqui é bonito olha isso aqui caraca que é bonito eu gostei desse aqui fênix arder esse fênix arder aqui esse aqui é da hora em fênix arder também show de bola dá pra fazer uma resolução maneiro com esses carros olha isso aqui olha isso aqui que bacana caraca isso aqui é muito show oi a vivi bacana moto aí ó lá tem lá tem a moto lá tem a moto bacana que a gente faz essa palhaçada aqui pra não ficar triste né não ficar triste de zoa né olha olha esse aqui não esse aqui é o melhor tá vendo estacionar ele aqui caindo de feira de supermercado olha esse aqui ó esse aqui naquele dia que tu tá naqueles dias né tem começa com aquela dorzinha na barriga aí você pega esse aqui e vai pro trabalho entendeu toma um chá de boldo tá entendendo e vai embora ai que pena que não dá pra usar também esse aqui é pra pra ir na casa da namorada aí é né ai maluco agora tem tem mais um aqui tem mais um ó esse aqui é da hora mano esse aqui é da hora mano o que é aquele bate bate de de circo de parque de parque é de parque esse aqui não esse também aqui isso aqui é ridículo mano olha aqui vai tipo pedreiro entendeu ted car ted car não lembro o que que é não deixa eu ver o que é ted car ted car não sei ah isso aqui parece aquele do trem né é do trem do trem não pô do lá da roda gigante lá daquele negócio lá né é da roda olha isso aqui mano isso aqui é do batman caraca isso aqui é do batman isso aqui é a moto do batman deixa eu ver tem outra moto aqui calma aí pô essa moto aqui velho caraca meu irmão essa moto pô ficou pesadão esse lugar aqui mano ficou cheio ficou muito lento vamos convidar a galera aí pra fazer uma zoação vocês entram agora aí depois fica lá chorando poxa nossa o menino não quer nem abrir mano deixa eu ir um pouquinho mais pra longe disso aí o menino não quer nem abrir mano tão pesado que ficou essa parte aí tanto troço que a gente colocou aí deixa eu ver agora agora abriu vamos embora vamos voltar vamos voltar vamos voltar vamos voltar bem todo mundo que tá online pra mim são exatamente deixa eu ver que horas horas de Brasília 5 e 4 entendeu a galera que tá vendo chaves aí só lamento pronto agora vou fazer logo mano e logo cadê teus amigos Jússia pra pegar uma moedinha também ninguém entrou não ninguém entrou a galera não quer jogar GTA hoje não deixa eu pegar aqui deixa eu entrar num carrinho desse aqui só tem só tem só ah o amigo tá falando que tá em outro deve estar em outro jogo né então depois não pode não pode falar que eu não convidei correto aí junta aqui junta aqui quem vai pegar vai pegar dinheiro ô Jússia entra aí entra aí entra aí entra aí não quem quer pegar tem que ficar fora do carro dentro do carro não vai pegar não pode chamar Jússia se quiser alguém pegar dinheiro pode chamar pode pegar dinheiro aí mano pode pegar velho tá caindo do céu não desperdiça meu dinheiro não não é maluco não é maluco entendeu hein ah maluco pode pegar pode pegar aí clandestino aí clandestino aí clandestino é davi que o que é davi clinton se deu bem hein porra três rajadas dessa aí é 30 milhões 30 milhões mano não pegar dinheiro não Jússia pega um banimentozinho de leve lá ah pô mas cabe um pouquinho mais pô podia ser na vida real né cara vida real seria uma maravilha né só queria só uma chuvinha de leve só desse dinheiro aí só na minha vida não ia ostentar muito não pô mandar implantar até fiapo de ouro no cabelo tem missão pra fazer Jússia de golpe é tem bora bora fazer um golpe então depois a gente volta pra cá tá tentando ficar entediante eu não fiz a verga de bug hã eu não fiz mais o que a verga de bug tá bugando ah o Lester tá falando comigo ai caramba eu apaguei a missão do Lester que vacilo deixa eu ver se tem algum pedido de os caras vejam os caras vejam mandar o pedido pra mim eles querem que eu mande pra eles mas eu não vou mandar pô não vou mandar porque pô tem nome muito complicado cara meu nome é tão simples os caras mandam um nome que tem quinhentas letras acho que vem pra te fazer um ver se fazer um golpe aí aí vai cair a moeda aí junta aí junta aí vai cair junta aí hoje a gente pega a moedinha o cara tá chamando a polícia ah não botou óculos o cara tu trocou de roupa não trocou era essa roupa mesmo quem? do personagem a minha? acho que troquei eu não sei quem tu via hã? troquei ah tá vou ver se tem alguma missão aqui pra gente dar uma zoada convite para o último equipe sobrevivente o último equipe sobrevivente é o que mesmo? é aquele que a gente tem que ficar matando a máquina? não tô lembrado vou lá no meu apartamento ver lá no meu apartamento ver se tem alguma missão pra fazer vamos lá agora agora filha entra aí peraí eu tô no apartamento eu vou chamar eu vou chamar a missão pra gente fazer uma uma zoeira na missão uma missãozinha que tive se eu não falhar porque essas missão tão bugando pra caramba nossa meu boneco deu uma pedalada aqui que eu nem entendi vamo lá vamo lá deixa eu ver qual missão vem pra fazer ai tem a serviço da fleca fuga da prisão fuga da prisão é maneiro né mas é fuga da prisão então tá carregando tá carregando tá carregando tomara que não dê erro tomara que não dê erro carrega carrega eu senti que o jogo ficou depois dessa atualização que teve agora eu senti que o jogo ficou um pouco lento não conseguiram tá dando falha mano dando falha é isso ai eu parei de fazer a missão que dava falha também missão de planejamento de delegacia que é ó o dinheiro ué mas tu tá querendo dinheiro ó o money quem que é o que é então vai lá que ele vai dar dinheiro tipo a capaz que pode encostar aqui o 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 Ele fala inglês? É... Ele fala inglês? É... 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 Cadê ele? Quer um câmera? Vamos ver... Ele fala inglês? É... É... Tem uma trava no meu jogo aqui... O que aconteceu? Ah não... Eu tô pulando... Ah não sei... Ai merda... Ah não, ó... Cadê? 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 Ah... Aí ó... Dá dinheiro pro pulando que ele mora no... Galpão ainda... No galpão? No caso ele não tem... É... Se nem banca ele não toma... Ah mano... Só falta o meu jogo travar... É fulano... Vai ganhar dinheiro... Caraca... Eu fiquei invisível... Por quê? Bem... Tô invisível... Mas tá tranquilo... Deve ter apertado muita coisa rapidamente... É... Continuar dando dinheiro aí... Faz diferença não... Agora... Por que que eu fiquei invisível? Aí galera... Costa aí... Costa aí... Costa aí galera... Pode ficar na vontade... Pode vim... Come on... Fala japonês... Fala japonês... Fala japonês... Fala japonês... Fala japonês... Não sei falar japonês... Você quer falar o que? É japonês... É japonês... Até eu tive vontade de falar em japonês... Mas eu não sei porra... Cadê o cara mano? O fulano tá lá no barracão... O cara dele... O barracão... Ai ai ele chegou aí ó... É engraçado... É engraçado... É engraçado que o meu moleque ficou... Ficou transparente... Do nada mano... Deve ter dado algum tilt... Nossa velho... O maluco se matou junto comigo... Ué... Eu pensei que eu tinha matado ele mano... Ah não voltou mano... Eu trocar de aparência... Ah... Acho que eu trocar de roupa... Inventário... Acessórios... Não adianta não... Hoje eu chamo a menina pra sessão... Ah caiu na... Animação modelo charge... Tá forte demais... Tô só de meu carro branco... Tá dentro de fundo... Tô só de meu carro branco... Tá dentro de fundo... Ai menina não tá... Não tá olhando não... Eu vou pro modo... Pro modo offline mano... Meu mulher ficou invisível... Ficou esquisito pra caramba... Não sei por que mano... Alguma coisa eu fiz aqui... Sem notar... Deixa eu ver aqui... Alguma merda eu fiz aqui... Calma aí... Não... Não tá em vizinho... O jogo deu algum tilt mano... Pega dinheiro aí fula né... Tá subindo uma casa... Ô maluco... Me atropelou... É criminalidade hoje em dia... Vamos lá né... Não estou lá galera... Esquisito... Ô Jussi... O que? Eu vou pro modo offline... Aí tu me chama de novo... Beleza? Mas você tá me vendo... Tu tá me vendo... Eu não tô me vendo... Eu não... Ah... Eu vou para você então... É um tilt... Eu vou pro modo offline... Assim que eu entrar online tu me chama de novo pra cá... Beleza? Tá vendo... o 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